Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Alien Cause, estamos aqui novamente para mais um tutorial Depois de um tempinho aí parado aí, que eu estava muito corrido aqui também Esses últimos tempos aí, com muita festa aí, final de semana Daí eu não estava com muito tempo para gravar aí, né, parar aqui e gravar um tutorial aí Mas sempre que puder eu vou estar aqui, com certeza, lançando novos materiais aí Inclusive estou muito feliz aí com todo o feedback aí, toda a festa que eu vou, todo lugar aí Galera que conversa aí, chega falando aí dos tutoriais que está ajudando muito Fico muito feliz aí de poder passar essa informação aí que é tão valiosa aí para vocês, ok? E no tutorial de hoje eu vou explicar aí, finalmente, depois muitos pedidos também Como criar ambiências, drones, né, algo que cria uma certa camada de fundo, né, na sua história Dando um pouco mais de enredo ali, né, para ela, eu acho isso muito importante, assim Porque a ambiência, ela meio que dá aquela colada Então é algo que vai ficar um pouco mais sutil ali no fundo da sua track Porém vai fazer uma diferença bruta, assim Bom, eu vou explicando, assim, mais o contexto da base, né, de como criar E você fica aí à vontade para testar da sua maneira, usando o plugin que você quiser Da maneira que, adaptando, né, essas ideias aqui, né Porque acho que o principal é só passar o conceito da parada Depois você vai aplicando aí, né, da maneira que você ache melhor Que fique melhor para criar um pouco mais de identidade também, ok? Então aqui, ó, vou começar aqui, ó Vou criar aqui A fonte sonora vai ser vindo do Wavetable Você pode aí também usar vários outros plugins Aí também tem o Serum também, que é bem parecido com esse plugin aqui E um efeito bem importante também aqui é o Reverb Eu vou usar o Reverb aqui do Ableton também Um motivo também que eu escolhi ele foi para desmistificar também um pouco Falar assim, ah, os plugins ali do... nativos do Wavet não são tão bons Não, acho que dá para fazer muita coisa também com eles Então é importante aqui, mas fique à vontade também para testar Seja com esse ou com outro plugin aí de Reverb aí Qualquer outro que você preferir, ok? Então, eu acho que eu vou mudar aqui, ó, a posição da minha câmera também Né? Para vocês poderem ver o plugin exato aí Então aqui eu vou criar uma região mid E botar aqui uma nota esticada Essa nota aqui Preferencialmente vai ficar, né, no tom da track que você está tocando Vamos dizer que estou fazendo a track em fá Estou escrevendo a track em fá Então eu vou esticar uma nota aqui em fá Que acho que vai ficar mais coeso com a ideia Vou criar um loop aqui Então aqui no Reverb, o que eu vou fazer aqui? Eu gosto de sempre começar pelo Reverb Que o Reverb que vai criar meio aquela massa sonora ali então, né? Então, eu vou tirar aqui o Pre-Delay aqui agora Colocar um Decay Time aqui Aumentar ele para ele ficar bem mais espaçoso, né? Eu acho que Dry-Wet já está no nível legal aqui Vou aumentar um pouco só Tirar esses dois aqui Assim, o Reverb vai fazer muita diferença, assim Vale a pena dar uma pesquisada sobre Reverb também Explorar aí bastante coisa Porque tem vários tipos de Reverb Eu até tenho um post no meu blog Falando sobre Reverb também Vou deixar o link ali no vídeo Para vocês verem Então, vai fazer bastante diferença o Reverb que vocês usam Então, assim, não existe um melhor, outro pior, assim Para essa situação, assim Eu acho que é, nesse caso aqui Não é tanto a parte da mixagem Mas sim como na síntese, né? Na criação Então, vocês podem usar diferentes densidades de Reverb Para criar resultados diferentes Então, o Reverb é muito É um assunto bem complexo, assim Então, vocês podem explorar bastante Esse Reverb Seja ou aqui Ou até mesmo estar testando aqui O plugin novo do Ableton Aquele Echo Também, ele é um delay Mas também tem um Reverb dentro Também fica um resultado bem bacana Também Beleza Vamos ver aqui Bom O que eu vou fazer aqui Eu vou abaixar um pouco Os semitons Abaixar um pouco não Abaixar bastante até aqui Porque eu gosto de uma ambiência Mas ela tem que ficar bem Grave, né? Vamos dizer, né? Vai ter que agir Bem lá, bem profundo mesmo, né? É legal aqui Começando Escolher uma Wave Table Essas collections aqui Eu acho bem da hora Para fazer isso Então, você pode ver A densidade também aqui Também está na nota Que você usa Então, aqui Eu estou usando um oscilador E estou passeando aqui Pela Wave Table Eu vou abrir ele aqui agora Para eu esquecer um pouco ali Aquelas regiões midi e tudo mais E focar aqui Nas modulações Que eu posso criar aqui Porque a ideia É você criar um movimento ali Nessas ondas Cranocamadas e tudo mais E o reverb Que vai processar Aquela densidade, né? Vai criar aquela cama Sonora mesmo Então, ó Um bom parâmetro aqui também É o Wave Table Position Que é Aqui Um workflow bem legal aqui Que eu tenho Que eu vou passar para vocês É de Se eu estou aqui, ó Mexendo esse parâmetro E vi que ele É um parâmetro interessante De criar um movimento Muito legal que aqui No Wave Table Aqui na matriz Ele já seleciona Tudo que eu clico aqui, ó Ele já adiciona Esse aqui, ó Esse aqui, ó Particularmente não Mas aqui, ó Por exemplo Aqui, ó Game Na verdade aqui Ele se junta Ah, na verdade Esse aqui não é que ele Ele se junta com o pitch Na real Esses dois aqui São o mesmo parâmetro aqui Mas, ó Pode ver Qualquer parâmetro aqui Que você coloque aqui Ele vai Selecionar aqui Então fica bem fácil, cara Por exemplo, aqui, ó Estou mexendo aqui, ó O oscilador On Position Então eu já posso Selecionar aqui, ó Qual que é o O modulador, né Que eu vou querer Que module ele Então, geralmente Eu vou escolher um LFO Ok Então eu vou colocar aqui Um LFO Subir aqui Botar até um 100% Opa Vou baixar aqui novamente O semitone E daí aqui Eu posso Brincar com o LFO Deixando a velocidade Já é um bom ponto de start Outra opção Então, muito legal São esses efeitos Que você pode colocar Desde FM Classic Modern Bem da hora Também Aconselho vocês Explorarem bastante Esses efeitos aqui, ó Então, gostei desse Warp aqui, ó O oscilador 1 O oscilador 1 Warp Tá aqui Posso colocar até o mesmo LFO Ou o outro Vai depender aí Por exemplo Eu vou adicionar aqui um outro Bem interessante Aqui, ó Ó, você viu que eu tô mexendo aqui No rate Do LFO Ele já aparece Que é LFO 2 Rate Então eu posso Colocar o LFO 1 Pra modular O rate Do LFO 2 Isso cria um movimento Bem interessante Porque ele vai mudando A velocidade de rotação Filtro também Posso adicionar o filtro Eu gosto de usar o filtro Nesses casos Com uma ressonância mais forte Usar aqui até Uma emulação aqui Os outros tipos de filtro Que dele tem, né As emulações mais analógicas Vou colocar uma ressonância mais forte No caso do filtro aqui Em especial Eu prefiro trabalhar Daí na linha do tempo Fazendo automações Aqui, né Eu acho que eu tenho Um controle melhor dele Assim Mas também Fique Com vontade É, fica bem interessante E o Unison Você também pode usar Também Esse aqui é o modo Classic Ele vai duplicar, né Multiplicar Na verdade O número de vozes Dando E também vai tirar Um pouco elas Do tom Então ele vai dar um Vai meio que abrir o estéreo Também disso Então você quer ter uma imagem Mais aberta Dessa Dessa ambiente É interessante E o Unison Aí fique à vontade também Para mudar Daí também Essa que é Uma técnica poderosa É de você mudar As wavetables aqui E ir mudando também A rotação Da LFO Você pode escolher Outros shapes Da LFO Isso aqui Como a gente está falando De síntese sonora Então você fique À vontade Para Modificar aqui O quanto você quiser Porque a ideia É ir bem além mesmo Assim, né E vou ligar Um outro oscilador Aqui também Para criar Uma outra camada Dar um pouco Mais de cor A isso Então essa aqui É essa camada Eu até prefiro Fazer uma camada Que ela fique Sem muita Modulação Aqui Só vou Ajeitar aqui Os semitones Aqui Talvez Menos 12 Só E também Usar um preset Desses basics Presta bem atenção Eu vou até tirar Esse oscilador 1 Aqui E colocar só o 2 Então isso aqui É só para dar Mais uma cor Mesmo, né Para dar Uma tonalidade Porque aqui Ele começa a ficar Muito um FX Ali, né O que é interessante Também Mas adicionar Uma outra camada Com cor É bem interessante Vamos ver Como ele adiciona Mais corpo, né Para a ambiência Então Daí você pode Variar Durante Vários shapes Dessas 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 E além dessas modulações que você pode criar aqui, você também pode usar efeitos A mais aqui, né? Nessa cadeia, por exemplo Gosto bastante, nesse caso aqui, do Grain Delay Só que eu vou colocar ele antes do Reverb Ok? O Reverb eu gosto de deixar ele mais pro final, ok? Que ele meio que só vai criar aquela massa Então, vamos ver aqui, adicionando um Grain Delay, fazer aqui umas modulações Olha, já começou a ficar mais maluco isso daqui Vou adicionar aqui um Ping Pong Delay Flinger 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.